Bom dia a todos. Antes de eu começar essa reunião, eu quero aqui rapidamente falar, isso está comigo aqui engasgado já há um tempo, eu tenho que pedir desculpas ao general Campos, ele nem sabe, mas eu quero aqui em público e aqui ao vivo na TV, se a TV Alésio estiver aqui, que há um tempo atrás, quando o general Campos veio para a secretaria, primeiro eu quero parabenizar pelo belo trabalho da pasta, comandado pelo senhor, pelo nosso secretário executivo da Polícia Civil, que é o meu irmão, o Youssef Abuchain, e o nosso sempre deputado Camilo. Quando o senhor veio para a pasta, participamos de algumas reuniões com o governador João Doria, na qual participei, sempre querido, vi o senhor aqui no quartel, aqui do nosso lado, no comando do segundo exército, e depois da posse, eu tive algumas desavenças com o governador, até discussões, mas sempre na maior conversa assim, elevada, e não na época eu contestei alguns nomes que o senhor trouxe para trabalhar consigo. E quero aqui dizer hoje, pedir desculpas para o senhor, que às vezes as pessoas julgam, e eu fui errado, e eu quero deixar bem claro que o senhor que o senhor tem aqui, o coronel Camilo, que comandou a Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar e hoje secretário, o Youssef Abuchain, que tantos anos trabalhou comigo, foi delegado-geral, e chegou onde chegou pelo seu trabalho. E o senhor, não só como general, como também chegou a quatro estrelas, são pouquíssimos os generais que chegam ao seu posto graduado, como foi o senhor. Então, aqui em público, eu peço desculpas, e para saber que o senhor tem aqui nessa presidência dessa comissão um amigo, e todos os deputados que participam, tenham carinho e respeito por vossa excelência, e por todos que o senhor trabalham consigo, desde diretores de departamentos, comandantes da Polícia Militar e demais autoridades dentro da sua secretaria. Em público, eu deixo aqui minhas desculpas, e saiba que o senhor tem uma pessoa de confiança aqui, que sou eu, e eu tinha que falar isso, que eu estava com isso engasgado. Vamos dar prosseguimento com a palavra, a sua excelência, o nosso general João Camilo Pires de Campos. Fique à vontade, o senhor tem o tempo que o senhor quiser, e depois faremos as perguntas, todos os deputados aqui que quiserem. Vamos fazer perguntas rápidas, que o general, mais para frente, tem um compromisso, mas está à disposição de todos os senhores. Acho que as nossas perguntas têm que ser acertas no que tem que perguntar, para a gente não ficar enrolando perguntas muito longas, não leva a lugar nenhum, e ele acaba se confundindo para poder responder. Tem a palavra o general Campos. Caro presidente, bom dia, senhores deputados. É uma satisfação estar aqui. Eu manifestei isso na vez anterior que aqui estive. Deputado, sempre o apreço que eu tive é essa Casa de Leis, pela sua importância, pela sua história, e pela convivência que tive nos quatro anos que passei no Comando Militar do Sudeste. Vendo sempre um trabalho profissional, um trabalho sério, de deputados lutando para apoiar a população paulista e dar-lhes a dignidade que ela merece e que ela precisa. Estimado deputado Olim, Com satisfação que eu estou aqui mais uma vez e vejo bastante entusiasmado que a nossa Assembleia tem seguido as regras de isolamento, com um auditório preparado para isso, nas condições mais adequadas, dentro de uma pandemia que tem sido cruel para todos nós. Nós estamos, no último relatório que eu recebi, com 126 mil mortos no Brasil, mais de 31 mil mortos em São Paulo. Se nós fizermos uma associação aos grandes eventos que ocorreram com o evento morte, nós podemos ver quantos aviões caíram nesse período, quantos acidentes de Brumadinho aconteceram nesse período, para esse flagelo que assola a sociedade brasileira e o mundo. No mundo, são 213 países, deputado Carão. No mundo, o último relatório que eu tenho aqui são 27 milhões de contaminados, com 895 mil óbitos. Isso é algo que chama a atenção de todos nós, porque isso também é segurança pública, você também é proteger pessoas, proteger patrimônios, e mais do que isso, proteger sonhos e esperanças. Mas, toda vez, deputado, que eu for convocado, eu virei aqui com muita satisfação, como também já disse na situação anterior, como também já disse a própria deputada Beth Saão. Quando quiserem falar comigo, Carão, me chamem. Eu acredito que eu tenho mais disponibilidade e tempo para vir aqui do que as pessoas têm para ir lá à secretaria, e é mais fácil, eu venho. Eu venho com satisfação, venho sim. É papel nosso, junto dos meus auxiliares, porque nós somos operários. Somos operários da segurança pública, deputado Nascimento. Somos operários. Estamos aqui para cooperar, para servir. Eu disse ontem, numa live que eu fiz com os Consegue, que só existe um verbo que nós precisamos conjugar, que é o verbo servir. É para isso que aqui estamos, para isso que eu voltei ativa. Quando eu fui para a reserva, no dia 3 de maio, de 2018, eu pedi a Deus que ele permitisse que eu continuasse sendo útil. Eu acho que é isso que ele entendeu, e aí que está a minha missão. Eu faço uma apresentação, Carão, como fiz a última vez. Aqui há deputados que são especialistas em segurança pública, muito mais do que eu, ou seja, convivem com a segurança pública há muitos anos. Eu convivi com o sistema de defesa há muitos anos, e no sistema de defesa trabalhei, para e passo, com a segurança pública, mas os especialistas são aqueles que viveram o dia a dia, e eles também são responsáveis pelos elevados índices que a segurança pública vem trazendo. Então, algumas transparências que eu vou mostrar, eles já sabem, mas sempre como há pessoas que ainda não conhecem os nossos dados, eu os repito, por favor, assim, o seguinte. Um breve roteiro, o seguinte. Pode mudar. Aí estão os nossos efetivos. É um efetivo magnânimo, ou seja, são 111 mil policiais. É um efetivo suficiente? Não, é um efetivo que nós temos, nós temos carências aí. Nesse efetivo faltam 10 mil policiais militares, cerca de 10 mil policiais civis, que vem sendo feito um esforço para complementar isso daí. Lamentavelmente, temos um turno, ou seja, uma saída por ano de cerca de 4.500 policiais. Mas vejam que o Exército Brasileiro, para terem uma ideia, tem 200 mil pessoas para o Brasil inteiro. Nós estamos com 111 mil para São Paulo, o que dá mais ou menos um policial para cada 473 habitantes. O ideal seria se tivesse um policial para 270 habitantes, com relação ao homem. Mas o que eu gosto de destacar, particularmente, para aqueles que têm a vida civil, é que, tendo aqui, no canto direito da transparência, tem uns dados ali que são muito interessantes. Quando perguntam por que os índices de São Paulo são mais baixos que os do Brasil, eu falo, olha, foram 43 ações entre polícia militar, polícia civil, polícia técnico, mas teve uma, deputado Linn, que foi fundamental. Foi exatamente coincidir as áreas dos D-Inter com as áreas do CPI. Essa foi uma providência clara, ela forma parte do planejamento de segurança integrada, dos exércitos do mundo eles fazem isso. E foi feito isso aqui em São Paulo, que dá uma identidade de trabalho muito boa. Eu me lembro, quando sentei no 9, na área 9, para fazer uma conversa com eles, estava o delegado seccional e o comandante do batalhão ao lado. E a minha pergunta era exatamente, me fale sobre como está a americana. Falava o delegado seccional, falava o comandante do batalhão. Isso dá uma sintonia enorme e permite que eles, a cada mês, depois do dia 25, se reúnam com o mapa que nós fazemos da criminalidade do mês anterior e discutam o que é que pode ser feito para aquela área. Seguinte, por favor. É uma estrutura vultosa. Quando eu faço essa apresentação para integrantes do Exército Brasileiro, eles têm... Que maravilha! Olhem aí. Aqueles que não conhecem, 32.378 viaturas. Os números são formidáveis. Embarcações, 27 helicópteros, que sempre nos colocam numa preocupação, porque são helicópteros que já estão ficando antigos, mas sempre há um programa, nós estamos agora em um estudo para a renovação, porque helicópteros não se encontram em brateleira, e eles fazem muita falta para a gente. Hoje eu tenho 15 em cima e tenho 12 que estão em manutenção. 15 helicópteros voando permite o apoio à população, como foi nesse último final de semana, mas nós precisamos ter uma gordura maior nesse sentido. Estão na manutenção prevista, na diagonal de manutenção prevista. Estão aí os nossos cães, aliás, recebemos 10 cães novos vindo da Europa, foi uma doação da empresa Nestle Purina, são 11 cães pastor Malinois e um pastor alemão, que vieram para, com isso, com essa vinda, melhoraram muito o trabalho técnico do nosso pessoal e vão melhorar muito o perfil genético dessa matilha, dessa quantidade de cães, porque exatamente vão melhorar a qualidade. Estão aí as 585 bodycans, nós tínhamos 85, colocamos 500 agora em curso, e estamos com aquisição de cerca de 2.500. Estão aí os drones, os drones têm feito um trabalho espetacular, maiormente na área da polícia rodoviária, você tem contribuído muito, eles não substituem os helicópteros, mas eles complementam a ação do helicóptero, e economizam, economizam hora de voo. A seguinte, por favor. Em 2018, quando o Ministério da Justiça e Segurança Pública desdobou e criou o Ministério da Segurança Pública, finalmente nós passamos a ter uma política nacional de segurança pública. Isso deu um escopo, ou seja, até então nós tínhamos uma casa sem alicerce, tinha telhado, tinha parede, mas não tinha alicerce. Foi criada, então, uma política nacional de segurança pública com determinações para que a gente construísse as políticas estaduais de segurança pública e, a partir daí, os planos estaduais de segurança pública, um fundo nacional de segurança pública, um fundo estadual de segurança pública, onde houve um concurso dessa casa muitíssimo importante, e eu agradeço muito esse papel. Aí nós criamos, então, a política estadual. Aí está a missão, simplificando a missão, é aquela comum de todos, a preservação da ordem pública, a repressão do crime, a proteção das pessoas, reduzir a criminalidade. E qual é a nossa visão de futuro? Se continuarmos a ser referentes. A polícia militar, a polícia civil e a técnico científico do Estado de São Paulo são absolutamente as melhores polícias do Brasil. Já somos referência hoje, como vocês vão ver. E, na nossa política estadual, a política nacional tem 17 objetivos. Aliás, em política, a estratégia, a política é a ciência do estabelecimento de objetivos. Então, quando nós vamos estudar a política nacional, encontramos 17 objetivos e, quando vamos para a política... Seguinte, por favor, quando vamos para a nossa política, a nossa política estadual, nós reduzimos aqueles 17 em seis objetivos, em meia dúzia de objetivos. Cada objetivo desse demanda uma série de ações estratégicas que eu não vou desmembrar aqui, está à disposição de todos, mas o objetivo 1 deve ter 7 ou 8 ações estratégicas, o 2... Então, do nosso estudo, o 1, reduzir a criminalidade e aumentar a percepção de segurança. Talvez essa seja a maior dificuldade que nós temos hoje. Isso é exatamente no que reside a percepção da segurança. Cria-se pesquisas para exatamente identificar o seguinte, o que leva uma população que tem os menores índices de criminalidade do Brasil exatamente a necessitar cada vez mais da ampliação dessa percepção de segurança. No 2, ampliar a capacidade de atender, atender a população, melhorar a capacidade de atender. No 3, é na área contábil, financeira, para que a gente tenha transparência, controle de gastos, nossos recursos são recursos pudicos. Eles não podem ser usados de maneira que não tenha uma objetividade, uma efetividade, já que o sistema é eficiente e temos um bom resultado e queremos o reconhecimento de todos. Tecnologia. Já disse certa feita aqui que a segurança pública para esse soldado velho, esse velho soldado, ela se resume a simplificar de maneira muito absoluta num triângulo nos três vértices. Ou seja, exatamente é a gestão e nela a gestão da inteligência, o uso da tecnologia e a valorização das pessoas, porque são eles que colocam o guiso no gato. Essa tecnologia é muito importante. Nesse ano que passou, tivemos um carnaval com cerca de 12 milhões de pessoas. No ano que vem, se tudo ocorresse novamente fora a pandemia, seria muito maior. E como é que a gente cobre isso daí? Cobre usando tecnologia, até que nós tenhamos pessoal e capacidade para isso. Seguinte, por favor. Por favor, volta um pouquinho. Também os dois objetivos, os cinco e os seis, a valorização daqueles que trabalham com a segurança pública e o último, ações integradas. Quando eu falo em ações integradas, são ações integradas entre as polícias, são ações integradas entre as polícias e as guardas municipais, são ações integradas entre o sistema de segurança pública de São Paulo com o sistema federal, particularmente a polícia federal, a polícia rodoviária federal. E também, nesse conjunto todo, trabalhando de maneira com foco, ou seja, não existe mais espaço no mundo em operações de ONU e assim por diante para operações singulares. Sempre que se pode estar trabalhando conjuntamente, como vamos ver, nós atendemos essa demanda. E, fruto dessa política de segurança pública, os senhores aprovaram aqui na nossa Assembleia essa Lei 17.219 do final do ano passado que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública. Esse Fundo Estadual foi criado para permitir exatamente a transferência fundo a fundo do Fundo Nacional para o Fundo Estadual. Ele não tem nada a ver com aquele Fundo Integrado de Segurança Pública, com o FISP. Ou seja, é uma maneira que o governo federal tem de colocar recursos para a gente. Não eram recursos vultosos, mas serão. Hoje já temos uma passada, eles já repassaram 51 milhões, que é muito dinheiro para todo mundo, mas isso tende a aumentar, deputadorinho, porque exatamente foi aprovada uma situação em que estava retido, houve uma determinação do STF que fosse demandada, recursos das loterias serão destinados à segurança pública. Olha que beleza. É exatamente aquilo que nós pedimos há muito tempo e vemos que há estados, o Estado de São Paulo tem o compromisso e tem a certeza sempre de repassar recursos para a segurança pública. Nós nunca tivemos essa dificuldade, mas há estados, deputado Linn, que dependem desse recurso para que possam sobreviver. Eu estimo que se tudo continuar bem, o ano que vem serão mais de 100 milhões para o Estado de São Paulo nesse sentido. Seguinte, por favor. Segurança pública em números. também as pessoas ficam estupefatas quando veem algo desse tipo. Caralhão, quando a gente fala em 2 milhões e meio de intervenções, de contatos entre os policiais e a população por mês, quando nós falamos em 900 mil ligações por 190, eu costumo, ontem eu disse na reunião do Conceito, o seguinte, quando uma pessoa tem necessidade, ela lembra de dois entes, ela lembra de Deus e lembra dos 190, porque exatamente esse aspecto, olha, são 25 mil ligações por 190 por dia. Fruto dessas ligações, 16 mil viaturas vão atender às ocorrências, às necessidades, de todo tipo, de toda ordem. São 58 mil laudos da Polícia Tecnoscientífica por mês, são 22 mil boletins registrados, 15 mil resgates do bombeiro, isso representa o tamanho da segurança pública nesse maravilhoso Estado de São Paulo, Caralhão, que tem a população da Espanha. Nós temos 46 milhões de pessoas em São Paulo, nós temos a população de um país, ou seja, com contingências, com as necessidades e mais ainda nessa contingência do Covid, que nos coloca preservando a tropa para continuar cumprindo a missão. Durante a Covid, o nosso pessoal trabalhou mais, deputado, trabalhou mais ainda, porque nós tínhamos uma preocupação enorme no início da pandemia com supermercados, locais de distribuição de mantimentos, hospitais, como é que seria o atendimento, ninguém sabia como seria a pandemia, ninguém sabia como seria esse plano de contingência, quais seriam as dificuldades que teríamos, e com as plantas de medicamentos e locais de estocagem de medicamentos. O nosso pessoal trabalhou mais ainda nessa pandemia do que vinha trabalhando. A seguinte, por favor. Algumas inovações que vêm ocorrendo nesse ano e mais nove meses, algumas já vinham ocorrendo no ano passado, outras foram no curso, e essas inovações eu gosto de mostrar porque é com relação às DDM, nós temos, eram 133, criamos mais duas, estamos com 135 DDM, sendo que 10 trabalhando 24 horas. Isso é um fato notável, nós só tínhamos uma DDM 24 horas e agora as 10. O objetivo nosso, uma das metas nossas é conseguir colocar 30, se bem que vou fazer um comentário logo à frente de uma providência que foi adotada na área da DDM, a DDM eletrônica, que vem facilitando muito a vida da gente. Na área da Polícia Civil, aqueles órgãos operacionais foram concentrados no Departamento de Operações Estratégicas, ou seja, um comando único. Comando único é princípio de guerra. São 13 princípios de guerra, massa, unidade de comando, ou seja, então, agora toda essa parte operacional está sob o comando do deputado Nico, do delegado Nico. As DEIC regionais, ou seja, é um sonho de criar, falavam DEIC no interior, não é o DEIC, o departamento aqui em São Paulo, mas em cada área daquela, da 1 a 10, divisões especializadas em investigações criminais. O acrônimo virou o mesmo, virou DEIC, que é o Departamento Estadual para Divisões Especializadas, ou seja, isso vem aumentando a capacidade de investigar e tem dado muito resultado. Nós já criamos oito BAEPs, cinco, estamos com 13. Os senhores conhecem segurança pública, de vez em de agora, havia uma dúvida no início do porquê do BAEP. O porquê do BAEP, sempre quando a gente faz uma providência, a gente tem que responder uma pergunta, que problema queremos resolver? E o BAEP foi colocado uma tropa especializada, uma tropa boa, uma tropa treinada, na mão do comandante da área. Vejam que, além de São Paulo, naquelas possíveis rotas de entrada no Estado, hoje nós temos fechada a rota de Franca, Ribeirão Preto, fechada a rota de Aracatuba, fechada a rota de Presidente Prudente, fechada a rota de São José do Rio Preto, fechada a rota de Bauru, ou seja, praticamente, esses comandantes de área têm uma reserva na mão deles, ou seja, nós não precisamos mais, a todo momento estar colocando a tropa do Choque, que é uma tropa muito nobre, muito especializada, para atender o Correnço no interior. Ele tem um meio de empregar a tropa. Estamos agora colocando, até o final desse ano, o 14 BAEP em Sorocaba. Com isso, ficamos faltando um ponto para a gente entrar, que é o que é do CPI, do CPI do D-Inter, meia dúzia, que é exatamente uma área que envolve Santos e Registro. A área de Santos já tinha um BAEP, mas nós sentimos que existe uma separação na formação da área, ou seja, no espaço geográfico de Registro, ele praticamente é autônomo. Ali, não vamos pensar no BAEP ainda, mas vamos colocar um reforço de força tática ali para dar mais condição ao alimento. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, essa área meia dúzia seja a nossa área 11. Estamos trabalhando por isso. O quinto de choque, a companhia de canil foi transformada em batalhão para atuar de maneira integrada dentro do comando choque, sempre formando forças-tarefa e para apoiar as unidades do interior. Cada BAEP daquilo também tem um pelotão de cães. E esses cães que chegaram agora estão no quinto de choque para exatamente mudar o perfil genético do nosso plantel. E transformamos o CICCR, o comando que já tinha ali em centro de operações integradas. Foi um pequeno, enorme passo. Ou seja, ela está trabalhando lá como coordenador do general Saúl, que trabalhou comigo, está na reserva também. Exatamente, é ali que ele recebe é a grande porta de entrada de FEBRABAN, de FECOMERCIO, de ASSOCIAL COMERCIAL, de PROCARGO, ou seja, todos esses entes que têm interesses diretos e atávicos na segurança pública, ali se reúnem, ali se reúnem com o coordenador operacional, às vezes se reúnem com o DIPOL, ou seja, para exatamente poder construir soluções que levem... Então, veja o seguinte, por que São Paulo tem os menores índices criminários do Brasil tendo uma população igual a da Espanha? Porque há um trabalho integrado. E esse trabalho integrado, deputado Linn, não começou agora. Essa competência profissional não começou agora. Aqui tem policiais militares antigos, eles formaram parte dessa construção, como na Polícia Civil também. os antigos formaram parte dessa espetacular construção. Então, a todos, o meu preito de cumprimentos e de gratidão. Vemos as aquisições de armamento e equipamentos aí. Todo dia eu vi alguém falando em sucateamento da polícia. Falei, como sucateamento? Quem é que compra 56 mil glocks no ano? Quem é que entrega 4.070 viaturas? Ou seja, há um trabalho. E, nesse ano, com todo o contingência de recursos, ele tem trabalho. As 200 bikes não fomos nós que compramos. Nós fazemos um chamamento público e as empresas que têm interesse em cooperar conosco, desde a reforma de uma instalação até a cessão de um bem ou material, elas fazem. E essas bicicletas vieram aí quando a gente queria, particularmente nas áreas mais urbanizadas. Seguinte, com tecnologia, vejam que grandes passos foram dados por São Paulo. Foi São Paulo que deu espaço. O que está lá em cima é o mérito que nós devemos à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o SOS Mulher. SOS Mulher, nós não gastamos um centavo nele. Ele foi feito pela DI da Polícia Militar de São Paulo. que atende as mulheres que têm medida protetiva. Aí nós precisamos do apoio de todos. Está aí a nossa deputada Adriana Borgo que pode nos ajudar muito nesse sentido. Deputada, nós temos mais de 100 mil mulheres com medida protetiva no Estado. Somente 25 mil se cadastraram. Ou seja, nós precisamos estimulá-las a isso. Estimulá-las, porque quando ela se cadastra e ela baixa o aplicativo no seu telefone, a hora que ela apeta, ela apeta, tem aqui policiais que conhecem muito bem o funcionamento do Copom 190, ali existem duas árvores, uma de atendimento, uma de despacho. Quando ela apeta o botão, deputado Meca, vai direto para a árvore de despacho. Não passa pelo atendimento. Olha que maravilha. Cerca de 800, 970 acionamentos, houve poucos. então precisamos talvez divulgar mais e se divulga através da mídia, tentamos fazer isso sempre, se divulga por intermédio das associações, dos grupos de mulheres, porque a violência contra a mulher, ela lamentavelmente vem aumentando. E o que é triste de saber é o seguinte, toda segunda-feira, toda segunda-feira, vamos analisar os registros digitais de ocorrência, as ocorrências aumentam, ou seja, há sim situação crítica e precária das mulheres nos finais de semana. Aí estão os drones, como comentei, são 105 drones, são 100 drones básicos e 5 avançados. O drone avançado com uma capacidade de maior altitude, de maior tempo de trabalho, e assim por diante. Aí estão as bodycams. As bodycams vão ajudar e nos ajudam muito exatamente para que a gente possa ter o acompanhamento da atividade policial. Ela existe para que exatamente nós possamos ver como estamos fazendo e como podemos corrigir. E ela dá segurança ao policial. Ela constrói a prova de que ele está agindo corretamente. Eu não tenho a menor dúvida que dos nossos policiais, praticamente toda a maciça totalidade deles vê ela como exatamente estou fazendo o bem feito, estou fazendo o correto. Por isso, pode construir a prova que quiser, eu tenho a minha prova. E também, com relação à Polícia Civil, nós tivemos que acelerar várias coisas nessa pandemia. Nós tínhamos previsão da Delegacia Eletrônica, da Delegacia da Mulher Eletrônica e do RG Digital para o ano que vem. Aceleramos o processo que precisamos, trabalhamos no registro das ocorrências e trabalhamos muito assim para atender aquelas pessoas que estavam em situação de rua e precisavam dos seus documentos para receberem o auxílio emergencial que foi fundamental para o equilíbrio até da segurança pública. Não só o auxílio emergencial como também a distribuição das cestas básicas. O seguinte, tratando de contingência, coronavírus, é algo que nos preocupava muito no início o seguinte. Sabíamos que, como serviços essenciais, nós estaríamos no baile o tempo todo e mais do que antes, com aquele foco que eu disse. Instalações, empreendimentos de alimentos, empreendimentos de saúde, ou seja, para que... Nós não tivemos um caso de saque. Ocorreu alguma coisa ali, mas eram pessoas que tinham entrar no supermercado para roubar bebidas, mas não houve necessidade da população estar contra isso daí. Como também nos hospitais, era uma preocupação enorme. Nós tínhamos uma previsão, as primeiras previsões foram terríveis. Falava-se que, nessa época, estaríamos com 100 mil mortos. 100 mil mortos é uma tragédia, 32 mil mortos já é algo inimaginável, inimaginável em um evento como esse. Se um avião da TAM que caiu em São Paulo tinha 199 mortos, foi aquela comoção, quantos aviões da TAM, quantos acidentes iguais àqueles caíram nesse período? E a gente não pode se acostumar a isso. Então, adequamos as escalas visando preservar o policial. Hoje, existem estados, já está no meu papel aqui, tem estados que estão com 20% de policiais afastados. Nós estamos com 1,6. É um índice baixo, um pouco mais alto na polícia civil, tendo em vista a idade do nosso pessoal, mas é um índice, no Brasil, um índice mais baixo. Que coisa interessante. Se é um índice mais baixo no Brasil, aqui temos mais policiais e aqui temos mais população, é que é sinal que as rotinas foram muito bem feitas. A delegacia eletrônica, hoje, somente aqueles crimes que exigem o exame de corpo e delito, que não são, que precisam ir à delegacia. Os demais, também, a população aumentou em 60% o registro de crime na delegacia eletrônica. O cidadão não precisa sair para fazer aquilo. E, olha, o funcionamento é espetacular. E, também, essa força, tarefa para regularização de documentos, que a Polícia Civil nos ajudou muito a emitir documentos para as populações mais carentes. Gastamos 27 milhões. 27 milhões com EPI, a tropa tem o EPI, no início era uma dificuldade porque a gente não tinha até onde comprar e conseguimos, conseguimos, hoje a coisa está mais fácil, e fizemos algo que foi modelo para São Paulo e modelo para o Brasil. Nós testamos voluntariamente 102 mil policiais civis, militares e técnicos científicos e seus familiares. Ou seja, se um familiar apresentou sintoma da contaminação, o próprio policial ficava afastado para poder preservar o seu familiar e preservá-lo. Foi um fato e ninguém no Brasil fez algo parecido com isso. Foi num teste desse, foi num teste desse, no CPI 9 em Piracicaba, que eu estava contaminado. se eu não tivesse feito o teste, como eu fui assintomático, eu teria passado o tempo todo contaminando outras pessoas. Então, veja como nós conseguimos. Isso daí se reflete esse afastamento com nível particularmente baixo. Seguinte, também na contingência nós criamos um centro de logística humanitária com o pessoal lá do Palácio Bandeirantes. Sentimos o seguinte, que muitas doações estavam ocorrendo, doações vultosas, doações consideráveis e tudo isso precisa de um controle. Eu vivi isso nas operações com o Exército que fiz e não foram poucas nos meus 48 anos e tem que se controlar como recebe, onde fica, para onde vai, ou seja, o histórico dessas doações. Montamos isso com a equipe da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, da Defesa Civil, técnicos que trabalham no Palácio para exatamente coordenar isso daí. só de cestas básicas, uma cesta básica grande, uma cesta básica considerável, tem até proteína animal, etc., já foram distribuídos cerca de 2 milhões de cestas básicas. Ou seja, onde o material chega, quem montou as cestas básicas num ponto de controle logístico e de onde aí foram 120 militares do Exército Brasileiro. ou seja, essas eram colocadas em viaturas, em caminhões contratados e eram levadas aos 645 municípios. Deu certo, deputado Olímpico. Se não desse, todo mundo sabia. Como as pessoas não sabem que houve problema, porque não houve, exatamente porque funcionou. É assim que a gente vai se acostumando com isso. O seguinte, tínhamos uma enorme preocupação a partir de fevereiro, uma enorme preocupação. Quando vimos aqueles mortos naquelas pistas de esquina Europa e, mais ainda à frente, quando vimos aquelas pessoas pegando seus mortos numa cidade que eu conheço muito, porque eu morei lá dois anos, naquele país, no Equador, estavam colocando seus mortos nas ruas, em Guayaquil. Até a prefeita de Guayaquil foi deputada também no Estado e eu a conheci em Quito, quando houve uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, nessa hora da logística, isso é logística. Na Segunda Guerra Mundial, a companhia da Força Expedicionária Brasileira que fazia o tratamento dos óbitos era uma companhia de intendência, ou seja, que estava exatamente na logística. Esse trabalho, estão vendo ali um slide, ele contou com a presença da... das polícias, com a presença do Ministério Público, com a presença do Exército Brasileiro. Aliás, o Exército Brasileiro até hoje tem aqui em frente. O Ministro da Defesa criou dez centros, dez comandos conjuntos. Aqui é o Comando Conjunto Sudeste. Conjunto porque ele está ali. Exército, Marinha e Força Aérea. Voltados à Covid, o próprio Exército Brasileiro aqui nos ajudou muito nesse sentido, com os índices, com os dados e com o treinamento. Ninguém precisava ficar sabendo, mas caminhões do Exército treinaram, se fosse necessário, a fazer aquilo que nós dizemos na Itália, deputado. Transportar corpos. Ou seja, precisamos estar preparados para uma circunstância como essa. Numa área que os senhores conhecem bem é a transparência seguinte, muitos daqui que foram fundamentais nesse sentido, é naquela valorização do policial e aqui a Assembleia foi fundamental nesse aspecto. A bonificação do resultado, que é algo que vamos ver na outra transparência, é um recurso onde policiais bonificados, esse recurso chegou a um bilhão e quatrocentos milhões de reais. De quadrimestral passou a ser bimestral, ou seja, eram quatro por ano, passou a ser seis por ano, incluindo os bombeiros, incluindo atividades administrativas como a gente imaginava. As seguintes estão os números e nessa gestão é algo que precisa ser mostrado. Nós conseguimos pagar as três bonificações que estavam faltando de 18 e pagamos as quatro bonificações de 19. Estamos num ajuste com a Procurador de Geraldo do Estado para começar a pagar agora as bonificações de 20, ou seja, e vamos fazer isso, pelo menos, eu imagino que algumas a gente consegue esse ano ainda. Mas, olha, nós temos sete pagamentos de bonificações nesse ano e oito meses. Algo notável, algo notável, eu agradeço muito a cooperação de todos e até a participação do Governo do Estado. Seguinte, por favor. Também naquilo que vimos dessa valorização dos policiais, os senhores estiveram conosco nesse reajuste de 5%, principalmente, havia uma injustiça, o próprio vencimento nosso é um vencimento que precisa de um reajuste, mas havia uma diferença na equiparação do auxílio alimentação. Essa equiparação veio ao encontro de algo que é justo. Aqueles que fazem o mesmo trabalho precisam da mesma consideração. e também da assistência jurídica, que é algo que estamos fechando agora, fruto por orientação da própria PGE, para que entre também uma legislação federal que determina que a assistência jurídica aconteça a partir da fase do inquérito. Seguinte, uma providência muito simples, uma providência muito simples foi o policial nota 10. Eu vivi isso a minha vida toda. e eu valorizo muito a consideração, o respeito, o elogio, o cumprimento, e essa atividade de poluição nota 10, alguns disseram o seguinte, não, isso é só um pedaço de papel, não é? É um pedaço de papel que não se põe numa parede, se guarda na alma. Quando aquele policial é destacado por algo que ele fez, e eu vi ali naquelas cerimônias os familiares, os familiares vendo os filhos, as filhas, vendo o pai sendo homenageado, recebendo um diploma, isso é algo notável e é uma providência muito simples, mas que engrandece o espírito do nosso policial. Vamos às operações, por favor. Nas operações, nós tínhamos já, via de regra, a Polícia Militar já tinha, o paz e proteção, que se refere à área dos pancadões, dos bailes funk, e o servir e proteger. Foram ampliados, inicialmente, o São Paulo mais seguro. É um dia em que você coloca o mais, toda semana tem uma ou duas operações nesse sentido. Começamos com o São Paulo mais seguro, depois mais policiais na rua naquele dia, depois partimos para as estradas, a rodovia mais segura, e sentimos, até por requisição do pessoal do interior, algo que auxiliasse em roubo de gado, roubo de máquina, esses futuros que acometem barbaramente as pessoas mais simples da roça. O interior mais seguro tem uma operação centralizada pelo coordenador operacional por mês, e cada encarregado de área pode fazer uma por semana, isso tem dado muito resultado. E aí estão os números, mas como estão pequenos, eles estão ampliados só dessas operações, mais seguros. Seguinte, quase 2 milhões de pessoas abordadas, deputado Onim, quase um milhão de veículos vistoriados, 3 mil veículos recuperados, a seguinte, só nessas operações, só nessas operações, 41 toneladas de drogas, mais de mil armas apreendidas, são de 67 fuzis, e 12 mil pessoas presas. Aliás, com relação à droga, nesse período, na história da segurança pública, particularmente nesse primeiro semestre desse ano, nunca se aprendeu tanta droga, mais de 140 toneladas. Aprendemos nesse ano e oito meses, 342 toneladas de droga. Deputado Onim, isso equivale a 660 quilos de droga por dia. Seguinte, também nas operações integradas, algo que eu tinha muita vontade de fazer, era uma orientação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas são coisas que não são fáceis de fazer, nós conseguimos e vamos prosseguir, estamos fazendo operações integradas com outros estados. A seguinte, por favor, essa operação ocorreu com Minas Gerais. Olhem quem está trabalhando ali. Você vê embaixo, naquela, exatamente na divisa, crimes na área de bancária e crimes na área do roubo de cargas. Nós corrompamos, juntos, planejaram, trabalharam juntos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar de Minas Gerais e, também, nesse conjunto, a Polícia Civil. Aí estão os postos instalados e, naquela região do sul de Minas, trabalhou o serviço de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro, vinculados à quarta região militar. E, na área de São Paulo, participou o serviço de fiscalização de produtos controlados do Exército da segunda região militar. Então, vejam, talvez o grande rendimento de uma operação dessa é o comandante do Batalhão de São Paulo ter a sua ligação efetiva com o comandante do Batalhão do outro Estado, o delegado seccional, o delegado da cidade, ter essa ligação contra o Estado. Isso facilita muito e facilita tudo. E vamos continuar essas operações com o Mato Grosso, vamos continuar essas operações com o Paraná e vamos também fazer essas operações com o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, periodicamente, a cada dois meses, elas serão desencadeadas, logicamente, numa época inopinada, mas o planejamento todo é feito conjuntamente. Vejam na transparência seguinte, por favor, os meios empregados não foram, são meios pudicos, não são muitos, mas que atendem perfeitamente essa ideia. E, nas próximas operações, o Ministério Público estará com a gente, a Polícia Federal estará com a gente, juntos, trabalhando, não existe mais espaço, vamos atuar contra roubo de cargas, vamos atuar contra tráfico de drogas, eu preciso estar trabalhando junto com o Mato Grosso do Sul, preciso trabalhar com o Paraná, com o Minas Gerais, e assim por diante. A seguinte, dessa primeira operação que durou um dia, talvez as fotos sejam mais representativas do que os próprios dados, vamos ver, poderíamos ver nessas fotos, os nossos policiais civis trabalhando com o Exército Brasileiro na inspeção de pedreiras, ou seja, a evasão de explosivos para serem usados em caixas eletrônicas, e assim por diante. E as polícias todas aí. Seguinte, vamos aos resultados de São Paulo, do semestre, os senhores já tiveram notícia disso, os crimes patrimoniais todos caíram, isso nos preocupa muito para o próximo ano, preocupa em que sentido, nós já estamos hoje brigando com os nossos próprios números. E na pandemia, no primeiro semestre, tivemos um aumento, infelizmente, de latrocínio e de homicídio doloso. São poucos casos, mas foram casos que aumentaram. Agora, com isso daí, o Estado de São Paulo é o Estado mais seguro do Brasil para se viver. seguinte, esse dado todos também já têm domínio, ou seja, o nosso índice por 100 mil habitantes é 6,44. Os senhores tenham uma ideia, no Plano Nacional de Segurança Pública, a meta é 23 mortos por 100 mil habitantes. O nosso índice é 6,44 por 100 mil habitantes. é um dos mais baixos índices do mundo. Quem fez esse trabalho coloca de 30 anos para cá todos aqueles que estiveram na Segurança Pública trabalhando nisso. Nós estamos agora colhendo os frutos de algo que começou lá atrás. É construindo isso num Estado que tem uma população enorme, 46 milhões de habitantes, um Estado com muitas conurbações de municípios e que faz com que a gente tenha um trabalho enorme, mas é uma Polícia Militar de alta qualidade, uma Polícia Civil de alta qualidade, uma Tec Sem Fio de alta qualidade. Então, com aquele índice 6,44, era 6,2037, deu uma subidinha, nós estamos com 160 mil pessoas teriam morrido, deputado Alim, se isso não tivesse ocorrido. O trabalho de todos nós, os de ontem, os de hoje e os de sempre. O seguinte, a produtividade policial está aí, nesse semestre, julho, aquelas 150 mil toneladas de drogas que eu comentei, 6,800 armas apreendidas, veículos recuperados, 23 mil, 102 mil pessoas presas no semestre desse ano. E aquelas fotos são emblemáticas, eu pedi que colocassem ela de cima, foi uma apreensão do batalhão de polícia rodoviária de oito toneladas em Boituvo, oito toneladas de maconha em Boituvo. E a de baixo também é muito emblemática. 1,3 toneladas em Indaiatuba, só que isso aí é cocaína, deputado. E nesse mesmo dia foram apreendidos essa é uma tonelada e três anos de cocaína em Indaiatuba e 236 quilos de cocaína em Jundiaí. Quase duas toneladas de cocaína, eu não sei quanto isso pode custar em outros países e qual destino isso teria. um mapa do Atras há um tempo atrás, o Atras de violência foi apresentado aqui no Brasil, essa é a relação de 18, São Paulo está ali com 8,2, porque eles têm uma maneira diferente de fazer a comparação, colocam outras coisas nesse mapa, mas mesmo assim é o mais baixo índice do Brasil. Vejam se a Política Nacional de Segurança Pública pede que seja 23 por 100 mil, eu acho que São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul que estão abaixo disso. E a nova meta é trazer para 16 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, vejam que o Estado de São Paulo acredito que seria o único que estaria em condições de cumprir essa nova missão. Vamos às ações em curso. e ação